O Senado hoje está muito heterogêneo, tem muitos partidos representados e cada partido é um universo de pretensões, de projetos, de ideias. Todos os partidos vão lutar para ter a maior participação nas comissões e os critérios dessa participação são a proporcionalidade das bancadas. O PMDB naturalmente não vai abrir mão da participação a que tem direito pelo total da sua representação.